Nesta sexta-feira a instabilidade que atuou no Rio Grande do Sul perde força e uma massa de ar frio e seco avança pelo estado. A maioria das regiões deverá registrar tempo firme com o sol entre nuvens e temperaturas baixas. Em Caxias do Sul, Bento, Farroupilha, Garibaldi e cidades da região da Serra Gaúcha, as mínimas rondam os 9 graus e as máximas não devem ultrapassar os 17 graus. Na capital, os termômetros variam entre 13 e 20 graus. Com informações da previsão do tempo para o portal Lê ou Vê, Lilian Donadelli.